Toma! Aí, ó, tomou, vai! Rebeta! Pum! Já era! Aqui... Uhuuu! Beleza, vamo lá! Aí, ó, pegou! Os caras ficam viajando, mano! Os caras ficam viajando! Hum! Hum! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Pronto, rapazes, até o seguinte. Tô aqui com mais um vídeo, gente, subindo o vídeo pra vocês. E hoje tamo aqui pra fazer o choqueiro oficial do nosso Mestre Deidara, galera, ó. Tá morozinho, tá bem upadão aqui, ó. Rank SSS. Tentamos a conversar com ele com vocês aqui hoje. Também que eu gostei demais da gameplay dele. Eu gostei mais dele do que o do Manarikudo, que chegou junto com ele no ban ali pra falar pra vocês, tá? Mas vamo ver como é que ele se segue, então, em ataque mission. Partiu e vai ser solo, galera. Porque ele passa o carro, né, mano? Ele é muito interessante. Então vamo ver como é que ele se segue, então, tá? Link Board, cara, eu upei bastante. Então, 227% aqui, tá? Porque eu tô usando ele na Sun, tá? Tá bem interessante usar ele lá. Eu já rasguei as cartas mais fortes de ataque nele aqui. Pode ver que tá só as cartas mais fortes. Até P2 que tá aqui. Tem também as tools que eu coloquei nele. Eu tô querendo mudar essas tools pra fazer esse ataque mission pra vocês aqui, ó. Ele tá focado em ataque no momento, porém eu tô querendo tirar e colocar só resistência, entendeu? Pode ser que me ajuda mais no momento aqui, ó. Tirar essas daqui do Badarinha, que eu não vou usar ele aqui agora, né? Deixa eu ver algum outro personagem sem desmontar aqui. Pra não acabar esquecendo depois. Tirar do Hashirama, né? Por enquanto. Porque, digamos, que pra entrar no Tatama com ele, galera, é um pouco complicado. Então é melhor ter resistência à confusão, ao parado de selamento. Pra, digamos, o cara não causar debuff em ir lá, beleza? Então, por enquanto, desse jeito aqui, ele ficou com HP 105k. Ataque 46330, CP 6000 e defesa 50k, beleza? É um personagem de ataque, galera. Só pra lembrar esse esquema pra vocês isso. Pode ver que o ataque e defesa tá quase parado ali. Porém, ataque é muito mais complicado de conseguir. E tá com resistência longe também, né? De 108% aqui embaixo, tá? Vou mostrar pra vocês esse esquema também. E agora, como funciona as skills dele, tá? Eu acho que eu vou fazer uma troca aqui, que eu vi a galera que tá usando bastante essa outra skill dele aqui, ó. É, a boca da lentidão, né, cara? A boca da lentidão do inimigo aí, tá? Então vamos usar essa outra cartinha dele aqui e tal. Então essa daqui fala que ele vai enviar, né? Digamos que um esquema embutido com argila ali, mais ou menos, né? Que vai detonar a frente, causando dano e infringindo lentidão e efeito é médio, tá? Dá uma carta de 3 segundos de tempo de checar, então vou dar uma forcinha mais pra nós. E agora vou começar pela capaceteira dele, galera. Chegou nova aí. Uma carta bem interessante aqui. Até que ficou legal, né? Ficou bonito. Entre aspas. Essa mão dele é esquisita, né? Não, ela tá level 8 aqui e fala que ele vai enviar 4 morcegos ali, né? De argila, que vai detonar, causando dano. Vai abaixar o CP do inimigo se ele for usado em defesa. Vai, aleatoriamente, infligir os inimigos com confusão, selamento ou paralisia. Vai ser um dos 3, tá? O efeito é médio. Lembrando que é por morceguinho que você manda pra frente. Vai aumentar o ataque do usuário, o efeito é longo, a defesa do efeito é médio. Vai fazer ele vencível pro CP de tempo e vai recuperar HP também pro CP de tempo. Detecta armadilha. E no level 8, o efeito paixão longo pra enorme, o médio prazo pra longo e a quantidade de morcego vai aumentar. E vai adicionar o efeito de reduzir o cooldown das esquivas pro CP de tempo. O efeito vai ser curto e também vai aumentar a quantidade de HP recuperado, viu, galera? Então fica bem interessante essa carta aqui. Já tem os 3 melhores debuffs, você vai ver. Aleatoriamente, porém, vai ter muito, digamos que, morceguinho voando ali. Então, basicamente, vai pegar todos os debuffs, tá? Lembrando que o dano que ela dá é muito alto mesmo. E agora temos o limit break, né, galera? Consegui deixar mais um aqui. Já que é o opa 5, segundo tempo de recarga. Tá level 8, obviamente. Pode limit break. E fala que ele vai invocar C2. O dragão causando dano. Vai abaixar o CP do inimigo que se for usar na defesa também. Vai infligir os inimigos com lentidão, o efeito é médio. Vai abaixar a defesa, o efeito é médio. Vai abaixar também a resistência, aniquilação, manipulate e impact do inimigo. O efeito também é médio. Vai causar mais dano nessas naturezas depois, nas skills dele. Vai aumentar a velocidade de movimento do usuário. O efeito é médio. Vai fazer ele imune a efeito de status. Vai ganhar imunidade. Vai recuperar a CP também. Precisa pedir tempo. Desativar a armadilha. Vai aumentar o dano em que estão infligindo com algum efeito status. Seja confusão, lentidão, paralisia, alguma coisa do tipo. Vai causar mais dano. E no level 8, fica baixo médio pra longo. E apesar de ser recuperada, vai aumentar e vai adicionar o efeito de resistência. As naturezas normais do game, o efeito vai ser médio, beleza? Limite o Break, falei pra vocês, no mais um, ele já cai pra 5 segundos, tá? O tempo normal dele aqui é 8 segundos. No mais dois aqui, ele vai deixar o inimigo com 10 segundos a menos de imunidade naquele tempo ali. Então é bem legal esse esquema tirar a imunidade. E no mais três, ele vai ter 30% a mais de dano pro inimigos tipo roxo, tá? Que não cabe o tipo de utilidade, beleza? Cara, no Limite o Break mais um, ele vai ficar muito bom, galera. Porque ele tira imunidade, cara. Aí ele já arrebenta no dano. Imagina, nossa! Ficou muito bom, viu? E agora temos nossa Ultimatezinha, tá? Que ele tá junto com o Sasoro aqui. Essa carta ficou bonita demais, velho. Nossa! Muito louco mesmo. E aqui fala que ele vai fazer o time com o Sasoro pra criar uma explosão. Causando dano massivo a inimigos no mesmo andar. Já é uma Ultimate X de andar inteiro, então. Vai infelir os inimigos com um selamento. O efeito é longo. Vai abaixar a defesa dele também. O efeito é longo. E vai aumentar o ataque de calhite de todos alinhados no mesmo andar. O efeito é longo. Vai fazer o usuário vencer o tempo de tempo também. E vai aumentar a resistência entre os normais do game. Mais uma vez, o efeito é médio. No level 8, o efeito passa longo pra enorme. O efeito passa pra longo. A duração da visibilidade vai aumentar. Provavelmente vai ficar 10 segundos, né? Depois que ele lutar. E vai adicionar o efeito. Kit de resistência no 3x do game. O efeito é curto. E no level 15 passa pra médio. Lembrando que tem um esquema muito interessante também. No refil cheio das 7 estrelas aqui. Vai ter 30% a mais de poder na Ultimate ali. E também fala que depois que ele usar com o refil cheio. Ele vai ter esquema de cooldown pela metade na Ultimate, galera. Olha pra você ver. Então, se você tá com o refil cheio e o seu lutar. Se for 65 segundos no tempo de checar, vai cair pra 32.5. E assim por diante, tá? Quanto mais zupado, mais cai esse tempo também. Depois que o refil estiver cheio, você vai lá e luta. Aí vai ser a metade do tempo que tiver escrito na carta ali, tá? Cara, você pode ver que é bem interessante. Então, o personagem é muito fera. Na verdade, 65 segundos cai pra 33, viu? Você pode ver que o personagem é muito interessante aqui. E, cara, a gameplay dele ficou muito legal, galera. Na moralzinha. E lembra que eu coloquei 3 resistências. Pra tentar fazer uma gracinha a mais pra mim. Tentar sobreviver mais o tatame. Porque o único defeito dele é tentar entrar no tatame, tá ligado? É bem complicado. Mas vamos tentar fazer uma gracinha com ele aqui, então. Então, partiu, né, rapaziada? Vamos lá. Ah, galera. Eu deixei ele solo aqui já. Só pra lembrar que ele tá bônus, cara. Vai pra você ver. Foi pra HP 210K. Ataque 55. CP 11, 900. Quase 12K. E defesa 71, beleza? Só vou mostrar pra vocês que ele tá bônus aí. Lembrando que, cara... Vou mostrar pra vocês agora. Vamos lá. Beleza. Tá automático eu tirar aqui. Cara, eu achei que detecta armadilha já começa muito feio, rapaziada. Ó, quem ficou feliz com esse re-kit aqui foi a vitória e o game over, né, cara? Game over. Ou, na época, a gente tinha upado o deidara dele pra 200%, cara. Nem tinha ganho re-kit ainda, né? A gente tá um funk dele é do personagem. Então, agora ele tá feito, cara. Foi esse kit aqui, meu Deus do céu. Aí, ganha velocidade, né? No caso, que C2. Vai detectar armadilha aqui. Ó, aqui tem uma darinha. Não pode fazer isso daqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Beleza. Acho que tomou. Debuff ali. Beleza. Trollou aqui agora, ó. Toma, mano. Não atrapalha em seu vagabundo aí. Ele combou, velho. Beleza. Tira a mão de mim, rapaz. Aí, ó. Tome. Receba. Olha a mão que você trouxe, mano. Ah, ultimate andar inteiro, rapaziada. Ah, vagabundo. Tá vindo mune na hora, velho. Mune não. Tá com frame, na verdade, né? Aí, tancou. Essa porcaria que atrapalhou a minha vida. Beleza. Aí, acabou, homem. Acabou. Aí, ó. Toma. Ó, o dano que dá, cara. É, esse Madara não tava com imunidade, né? Ele tomou a... É, ele não tava com imunidade. É confusão e ensinamento, né? E foi o que ele tomou ele na hora. Cara, muito da hora, padrão. Lembra bastante aquele esquema do Itatisã, padrão. Onde o Itatisã chegou com o reiki aí. Tinha que esse corvinho que seguia ele, né? Ficou igualzinho, cara. Fiquei preso aqui agora. Padrão, né? Essa cartinha que eu quase não uso ela, cara. Foi uma carta boa, hein, mano? Remessa pra longe. Da hora. Caralho aqui, mano. Já que deu até a armadilha. Que da hora, velho. Ó, se liga. Snatch. Beleza. Aí, ó. Acabou, cara. Porque você faz ela nascer. Ela já vai ser manipulada, né? Porque essa carta que tem manipulação, ó. O cara vem pra cima e não faz nada. E aí ele vai lá e já joga os morceguinho nos caras. Fica boa. Muito forte, velho. Opa. Ó, de novo, ó. Bro. Darutão aqui, ó. Ó lá. Ó o dano. Ó o dano, cara. Nossa, mano. Opa. É, eu tomei instalamento por causa da armadilha ali, né, velho? A armadilha do chão ali me rebenta pra trás. Beleza? Lembrando que os morceguinhos só vai pra cima quando detecta o inimigo mais perto, né? Tá vendo? Só consiga mais perto e mira. Aí ele faz esse esqueminha aqui, tá? Ó. Se liga. Aqui é o dano. Tomou? Já morreu, velho. Nossa, vem. Receba. É, já era. Tomou. Pior manipulação que tem, cara. Nossa. Meu Deus do céu, velho. Tá louco, mano. Aí que tem um Hashirama, né? Ah, Narutão. Ah. Narutão no fim, cara. É, agora o ruim é pra entrar aqui, né, galera? Mas eu vou botar essa gracinha aqui. Vamos ver. Vou botar com possibilidade. Beleza. Ganhar com habilidade que eu gosto. Ficar enrolando, hein? Ficar enrolando que eu gosto. Colocar automático. Quero os skills, né? É perigoso. Aí, agora eu vou voltar. Aí, ultam, ultam. Ultam, ultam, faz. Ultam, ultam. Vai, ultam. Ó. Por isso que eu falo pra vocês que é complicado usar ele aqui no tatame, velho. Aí, boa. Boa, boa, boa. Uta, filho. Uta, rapaz. Aí, boa. Deu o que fazer, velho. Aí, mano. Tome. Receba. Agora é só o Saski, né? Aí, ó. Já tomou já. Toma. Ah, ele usou essa porcaria aí, né? Trollou. Cuidado com o Saski, filho. Perigoso. Cadê? Beleza. Tá pegando aqui, ó. É, não. Só que tomou o... Aí, ó. Lembrando que eu usei o ultimate com o refill cheio, galera. Só pra lembrar, tá? Pra pegar mais rápido. É, dá pra levar isso aqui, eu acho, mano. Isso vai ter a pena. Não pegou ainda. Usa a instabilidade, vai. Usa a instabilidade tua. Por favor. Usa a instabilidade tua. Aí, ó. Tomou. Vai. Rebenta. Pum. Olha o jeito que cai, velho. Ai. Caio bem no corpo, rapaz. Isso aí, ó. Deu bom, cara. Deu bom. Lembra que essa dica aqui, quem deu pra nós, velho, foi o Carole. Esse esquema de você colocar no automático quando você entrar pra mim. Com ele. Porque, digamos que ele usa skill mais rápido que teu dedo pode apertar. Aí, na hora que ele usar, você tem mais chances de ultimate, entendeu? Por isso que eu coloquei no automático ali, então. Ficou bem legal. Cara, deu bom, rapaziada. Consegui... Nossa. Salvou demais, cara. É verdade. Hum. Cara. Quando não tem rim, mano. Ele passa o carro. Só mostrar pra vocês aqui agora. Deixa eu ver uma partida que não tem rim agora, beleza? Vou mostrar pra vocês aí. Aqui tem um Sasg, né? Vale do fim. Vai fazer aqui, ó. Pou. Ah, já deitou o rapaz. Beleza? Passou meio esperno aqui de levantar, né? É perigoso. Lembra se deu bom, né? É que você tem que dar noção de tempo na hora que ele for levantar. Porque ele vai pra cima de si que nem louco, entendeu? Aí, se você usar na hora certa esse esqueminha aqui, ó. Aí, você consegue manipular ele que nem um físico dano na última partida, entendeu? Cara, muito bom, velho. Aqui. Você vai só driblando. Vou jogar a bunda aqui. Opa, tá aqui, ó. Obto. Poré o Adolso. É... Com o Obto, você não pode brincar muito, não, né, rapaziada? Ultimente andar inteiro, ó. É, não pegou agora. Tô meio na orelake agora, hein? Fica esperto, mano. O Obto é chato. Vem pra cá, vem. Vem pra cá. Não é que pegar o primeiro deboto também acabou, velho. Aí, ó. Pegou. Vamos ver. Olha pra você ver. Olha o dano. Enfim, o cara tá imune, mano. Caraca. O cara tava imune, olha o dano. Lógico, tá bom também, hein, cara. Mas, mesmo assim, velho. Oi, passa o K. Opa, né, botou um válido de fim aqui, ó. Desliguei pra atrapalhar ele um pouquinho. Uh, tomei, hein. Deixa eu ver. Vai pra cima. Aê, boa. Meu Deus, você deu bom ainda, cara. Ó. 3 stents. Nossa, mesmo assim, cara. É porque eu vi que ele não tomou os debuffs, entendeu? Ele usou skill, ganhou imunidade, mesmo assim morreu. Tá louco, velho. Caraca, mano. Eu achei que eu ia tomar uma olhinha agora, velho. Serão mesmo. Beleza. Dá uma volta aqui, ó. Roll. Perfeito, velho. Opa. Kawaki aqui. Ganhei imunidade. Boa. Volta aqui. Uh. Vem pra cá, pai. Cadê essa porcaria de armadilha ali, mano? Ah, não tem armadilha de ataque básico. Meu Deus. É, ó. Tomou. Tomaste. Ó, você cola nele aqui, ó. Fih, rebenta no dano, cara. Beleza. Ó, ultimamente vai cagar rapidinho. Só pra mostrar pra vocês o esqueminho aqui, quer ver? Tá a volta aqui? Beleza. Só pra me ver que eu quero fazer um esqueminho aqui, ó. Comente andar inteiro mesmo. Aproveitar, né? Esse esquema. Vai fazer isso aqui agora? Lembra que é o segundo dano, né? O dano final ali que ele pega andar inteiro, ó. Nossa, ele usou isso. Ele usou isso que bem na hora, velho. Trollou, Narutão. Toma aí, velho. Fica esperto, beleza? Ah, tomou confusão, né? Nossa, mano. Não, não. Meme. Toma. Beleza, ó. Bro. Ó, esse cartinho é legal, né, velho? Essa daqui, ó. Pum. Já era. Ultimamente cagou rapidinho, né? Graças ao esquema aí do refil cheio, né? 33 segundos no tempo de recarga, velho. Ultimamente level 1, hein, rapaziada. Dá pra você ver. Agora vem aqui, né? Faz aqui, ó. Opa. Vou lá aqui. Ó, tramadilha aqui, hein? Opa. Aí, ó. Tomei. Tá mal, não, né? Agora eu parto. Vou fazer uma boa lá. Isso pra ela perder com outro movimento, melhor pra nós, né? Beleza. Ó. É, ó. Pegou. Os caras ficam viajando, mano. Cara, quando não tem rim, mano. Não segura aí, não. Vai pra você ver, cara. Passa a ser muito forte, ó. Ó, o Naruto vale do fim. Naruto vale do fim de acabar de ganhar imunidade, cara. O Obto com imunidade. Olha o dano que ele deu, velho. Também que ele nega efeitos do inimigo também, né, cara? Se o cara tiver com evasão aumentada e pegar a skill também. Se eu não me engano, né? Eu não sei se é o limite break ou a 4C faz esse esquema aí. Mas ele tira na hora, cara. Depois ele vai lá e regaço dando nos morceguinhos. E aí, acabou. Cê é louco. Cara, basicamente, então, finalizando pra vocês aqui o vídeo do nosso mestre Deidara, cara. Já deu pra perceber que o cara tá passando carro, velho. Nossa, ele tá muito forte mesmo. Lembrando que nem tá focado em ataque. Por quê, mano? Essas tuas aqui, ó. Elas são focadas em resistência. Resistência a land, defesa, HP, tá vendo, ó? Agora, imagina se colocar só ataque nele e tiver alguma resistência a mais aí no linkboard e tal. Que nem a minha tá, né? Do linkboard aqui, ele tem resistência à paralisia, né? É isso mesmo. Cara, ele ficou muito bom, mano. Nossa, não tenho nem o que falar pra vocês, cara. Ele tá muito forte. O controle que ele tem do inimigo, ele é muito forte. Porque ele faz o cara nascer com o limite break. O cara vem pra cima. Já toma os morceguinhos ali. Lembra que o morceguinho, cê pode tentar armadilha conforme cê vai andando. Cê não precisa ficar usando skin, entendeu? Então, cara, aí ficou muito legal, rapazada. Dei dar aqui pra galera que for atrair dele, mano. É um bom personagem, viu? Para vocês. Ele tem muito dano por ser de ataque. Obviamente, vai ajudar demais em alguns ultimates futuros aí. Quando vir focado em ataque. Lembrando que o próximo ultimates já vai estar bônus, tá? Porque ele é um personagem aqui da Sun. Lembra que tá desuando também na Sun. Muito interessante. Nossa, cara, da hora, viu? Ultimate andar inteiro também. Cê pode soltar de longe. Aquele Naruto online trollou, tá ligado? Não era pra ter usado isso não. É porque ele vacilou mesmo, tá? Mas era pra ter morrido de longe ali. Lembrando que o primeiro dano da ultimate, na hora que cai ali, tá ligado? Aquele dano se cai em cima. Que nem caiu na cabeça do Sasuke na hora lá. Mata na hora. Agora, se não cair próximo do personagem inimigo, aí tem que esperar a segunda explosão que vai pegar o personagem inteiro, né? Só pra deixar bem explicar esse esquema pra galera também, beleza? Então, basicamente, tamo junto, vamos falar, rapaziada. E quem for sumar nele, cara, é um personagem da hora, entendeu? Ele é bem melhor que o Madara pra jogar o Takimisha. E porém, o Madara é muito bom como suporte também, tá? Tô falando mal do Madara em questão de... Ah, não serve pra nada. Mas como suporte ele é bom pra caramba, tá? Agora o Deidaren aqui como main, cara. Pascavo, galera. Na moralzinha. Agora com o time, melhor ainda, velho. Nossa, fica muito bom, né? Beleza? Então tamo junto, rapaziada. E é nóis. Valeu. Nós, vamos lá.